Uma pesquisa aponta que homens perfumados são mais sexys, chamam mais atenção das mulheres e ficam mais apetitosos. Olha isso, mas que isso, hein? É lógico. Apetitosos deram uma forçada na tarraqueta. O levantamento foi feito nos Estados Unidos com pessoas dos dois sexos, homens e mulheres. Quem se sente atraído por homens. Sim, depende da atração. Eu uso perfume, eu tenho esse costume aí, ganhei um dos Dia dos Namorados que eu gostei bastante também. Qual foi que tu ganhou o Dia dos Namorados, o nome dele? Ganhei um Dior, salvagem. Dior, salvagem. Salvagem. Que é, na verdade, o preferido da tua namorada. Sim, ela que escolheu, né? Claro. Mas o perfume, ele é um bom elemento pro cara ter, né? É. O hábito, assim, do perfume é uma coisa legal. É legal o cara se sentir cheiroso. Eu gosto de me sentir cheiroso, nem sei se os outros sentem, se não sentem. Mas eu gosto de me sentir cheiroso. A pessoa tem que tomar cuidado quando vai ficando com mais idade, que ele vai sentindo menos cheiro. E bota... E bota muito. Que ele não tá sentindo. Cara, como eu te conheço, cara. Eu te conheço tão bem, cara. Tu começou a falar sério, eu falei, lá vem, cara. Lá vem, lá vem, lá vem. Não me aguentei, eu sou obrigado. É que com menos idade não tem como a pessoa ficar, né, cara? Não vai te mimir nunca. Só vai piorar. Essa frase melhora de todos. Cara, e quando o tempo vai passando, o cara é óbvio que o tempo vai passando. É óbvio, cara. Tu tá sugerindo que eu bote muito perfume? Não, é que eu coloco muito perfume. Ah, tu coloca muito perfume. Qualquer crítica nunca vai ser pra ti, vai ser pra mim. Claro, vai ser pra ti. Ele é demais, né, cara? Não tem, né, cara? Mas eu gosto de gente cheirosa, homens e mulheres. E eu não tô falando de atração. Eu tô dizendo que é agradável tu tá perto de uma pessoa que cheira bem. É agradável, claro. Independente se tu vai pegar ou não vai. Não, exato. O Fetter, a gente descumprimenta se abraçando. O Fetter tá sempre cheiroso, sempre com perfume bom. O Pedrão tá sempre perfumado. Mas tu também tá perfumado, sabe? Ah, eu tenho tentado. E o Pedrão tá sempre perfumado. O perfumado tem que ser com banho. Com banho, né, cara? Aí, sabonete o Senador, né, Né? Senador. Não, tem que ter um banho antes, claro. Só o perfume não adianta. Não, no mínimo. Vamos combinar o seguinte. No mínimo, um banho por dia. No mínimo, um banho por dia. No mínimo. Eventualmente, o cara pode se dar lá no sábado como meu filho. Meu filho decretou sábado, eu não tomo banho. Ah, ele decidiu, né? Decidiu. A gente comunicou. É, nos comunicou. Foi lançado internacionalmente essa campanha. Ficaram de pau, velho. Não, não, sábado eu não tomo banho. Tá, beleza. Então, sábado eu não tomo banho. Mas sexta, toma. Domingo, toma. Sábado, não toma. Eu não consigo dormir sem tomar banho, tipo, na última hora, assim, antes de deitar na cama. Pô, eu só não tomo banho se eu dormir antes de ir pro banho. Aí eu não tomo banho. Eu não consigo dormir sem remédio. Tomar banho dormindo é um saco, cara. Não, é que deve... Às vezes tu dá uma descansadinha no sofá, né? Ah, tô ali no sofá antes de ir pra cama, tu dá uma recostadinha no sofá. Tu consegue dormir sem banho, Alcema? Eu não consigo dormir sem remédio. Sem banho tá liberado. Nossa, mas tu só toma isso pra dormir, né? Oi? Tu toma pra dormir e o outro pra acordar. E assim o carverro. Torpe, acorda. Café, cigarro. E assim vai indo. Um estimula um comprinho, outro espanho. Não, e aí? Um pra ligar e outro pra acalmar. E aí, Natália? E aí, Natália, toma um meio comprinho pra dar uma cesteada? Pra dar uma cesteada é meia, uma meiotinha aqui, ó, quebrada pro lado. E aí, depois é pra comer, tem pra dar um apetite. E aí, o resto pega a meiota e larga o inteiro. E aí, tudo arme. E assim vai indo. Vamos! Cara, que loucura isso, cara. Aí o cara vai espreguiçar um dia. E aí, foi. E aí, o que vão falar? Perdemo o perdão. Perdemo o perdão. Tu viu que ele saiu do personagem pra falar a frase?